E aí Eleições dois mil e vinte e dois Muito bem, eleições dois mil e vinte e dois, um oferecimento de restaurante Floresta Negra, baterias Líder, cemitério crematório, memorial, parque e estar tintas. Eu tenho na ponta da linha, ontem ele participou por duas vezes, mas a audiência é rotativa e nós pedimos a gentileza. Obrigado, prefeito Rodrigo Manga, a gente sabe que o senhor tá com a agenda corrida, agenda dupla, né? Mas acredito que o resultado foi positivo pra Sorocaba do pleito. Como é que o senhor analisa esses números, a eleição, inclusive, da sua esposa como suplente de senadora na chapa com Marcos Pontes? Qual é o diagnóstico que o senhor faz de tudo que o senhor viu no dia de ontem, prefeito? Um bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Kiko, bom dia a todos os amigos da Jodem Pan, todos ouvintes, é uma alegria muito grande poder falar com vocês. Eu acho que, graças a Deus, né? Nós atingimos todos os resultados pretendidos no dia de ontem, apesar de que a nossa luta ainda continua pros próximos 30 dias. Então tivemos a eleição pela primeira vez na história da cidade de Sorocaba ao cargo de suplente ao Senado, de alguém representando a nossa região metropolitana, que é a nossa primeira-dama, que vai, que diferentemente de outros cargos de suplência, ela assume o cargo no Senado, então é uma representante importante da nossa região, como nunca houve antes. Tivemos a eleição entre um novo deputado estadual, que é o Vitão do Cachorrão, que vai somar esforços de trabalho ali junto com o Carlos César, com Danilo Balas, com Maria Lúcia Amari, pra nossa região metropolitana. Resultados importantes também, uma eleição, um resultado importante, legendo aí o deputado Jefferson, o capitão de Rite, o do deputado Vitor Lípio, uma expressiva votação aqui pro deputado Marcos Pereira, que foi o deputado que mais enviou recursos aqui na cidade de Sorocaba, presidente do nosso partido, então eles conseguiam fechar aqui um contexto já, mostrar que Sorocaba está unido, atendendo um chamado importante e agora é unir a nossa região pra um propósito maior, independente daqueles que não apoiaram num primeiro momento a candidatura do Tarcísio, até mesmo do presidente Bolsonaro diretamente, mas unir os nossos prefeitos, nossos vereadores, todos esses deputados, independente de cor partidária, pra que a gente possa mostrar a força da nossa região e fazer parte aí de um grande chamado pra que a gente possa sair daqui a alguns dias, ter a eleição, a reeleição do presidente Bolsonaro e a eleição do governador Tarcísio, porque que nós estamos prestes a viver é um alinhamento nunca visto antes entre o governo federal, governo estadual e região metropolitana de Sorocaba, que vai trazer dias de muita prosperidade pra nossa região, recursos pra nossa região, que vão, lógico, retornar em serviços prestados à população, em especial aqueles que mais precisam. Sem contar que tivemos também aí um novo vereador, que é o vereador Caio, que faz parte, fez parte da minha assessoria durante quatro, cinco anos e agora assume a cadeira na Câmara e não tenho dúvida nenhuma que fará parte da nossa base do governo ajudando em projetos importantes pra cidade. Como é que o senhor acredita a deputada eleita Simone Marqueto, que apoiava Rodrigo Garcia, né, e também a Simone Tebbit, se posicionou hoje pela manhã, já declarou, né, apoio à candidatura do Tarcísio e até a candidatura do presidente Bolsonaro. O senhor acredita que o interior de São Paulo, em especial a nossa região administrativa, a nossa região metropolitana, ela tem um perfil mais conservador, portanto, é, é, migra os seus votos, ah, pro Tarcísio, porque aliás, já teve em Sorocaba, ah, o número da votação do, do, do candidato Tarcísio, ele já foi maior do que a média do geral, né, do senador Marcos Pontes também, né, a gente já viu em Sorocaba a sua liderança, ah, em conduzindo votos para essas duas lideranças. O senhor acredita que, eh, o perfil de cidades, vamos lá, Boituva, Salto de Birapora, eh, Itapitininga, eu acredito que se a Simone vai estar, não, não duvido que o prefeito Jefferson também acompanhe nesse sentido. O senhor acredita que é uma, 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 uma forte tendência a esses prefeitos apoiarem a, a candidatura a qual o senhor lidera aqui na região como coordenador de campanha? Olha, eu até esqueci de citar, parabenizar a expressiva votação que teve a, a deputada Simone, né, que foi uma ótima prefeita na cidade de Itapitininga e sem dúvida nenhuma, tá, um trabalho super importante como deputada federal, eh, e eu acho que sim, é uma tendência, eh, essas pessoas que apoiaram o governador Rodrigo Garcia, a população do modo geral e esses políticos, apoiar o tercísio, mas é importante a nossa união, a gente mostrar isso explicitamente para a população que o melhor agora pra São Paulo é a eleição do tercísio de Freitas e a eleição do presidente Bolsonaro, eh, eh, está lá reeleito como nosso presidente. É importante o que você falou aqui, que em Sorocaba, nós tivemos uma porcentagem, eh, em média de dez a doze por cento maior, seja pro cargo do presidente da república, pro governador de estado e pro senado federal do que a média estadual e nacional. Então, o Sorocabano realmente mostrou a sua preferência, mostrou o seu lado e deu a resposta nas de pessoas que não estão, eh, na, na atividade pública, na prefeitura e, mas é uma estrutura de campanha, essa estrutura tá acelerando já desde ontem à noite, é por aí o caminho da, da, uma eleição não dá pra dormir direito, né? Você tem que, eh, vinte e quatro horas depois de fechar as urnas, você tem que já tá fazendo contato, acho que nem quando, se, se não fechou a urna, já tem que tá fazendo contato, né? Exatamente. E, eu quero agradecer, tipo, por toda a cobertura, por, eh, toda a imprensa, em nome da Jovem Pan, que acompanhou aí, eh, sempre com, dando um espaço pra que a gente pudesse falar, eu acho que o Sorocabano respondeu, mas ainda a gente tem, como eu disse, mais trinta dias aí de luta e nós vamos sim, nosso trabalho não para, é, além de administrar a cidade, que a gente faz com muito amor, carinho aí, eu posso dizer que, eh, sou feliz e me sinto honrado de poder cuidar de uma cidade tão linda e de um povo tão maravilhoso como o nosso, que deu um exemplo ontem na votação, sem nenhum incidente, respeitando as opiniões contrárias, eh, mas, acima de tudo, eh, uma população que responde ao nosso chamado, que tá junto, tá junto nessa missão de cuidar da região metropolitana e agradecer toda a imprensa, em nome da Jovem Pan, que tem ajudado aí, eh, no, no, tudo que diz respeito à cidade de Sorocaba, região metropolitana, eu acho que a nossa região tem dias de muita prosperidade pra viver e falta muito pouco pra gente, eh, sacramentar isso com a eleição de Tercísio de Freitas e o presidente Bolsonaro. Prefeito, o senhor é bom vendedor, hein, prefeito? Começou cedo, né? Mas é isso aí, defendendo as ideias, colocando a sua posição política e dando a oportunidade da gente poder entender um pouco esse complexo jogo da política. política. Muitíssimo obrigado, um bom dia de trabalho, prefeito, e a gente continua falando nos próximos dias, discutindo política, né? O senhor já vindo até comentarista, né? O senhor gosta, eu também gosto demais desse, desse debate, desse diálogo, né? Então, ontem a sua participação enriqueceu a nossa, a nossa cobertura e hoje não é diferente. Obrigado, prefeito Manga, pela gentileza em nos atender. Bom dia. Prefeito, abraço, Deus abençoe a todos. Muito abraço, amém. Muito bem, falamos com o prefeito Rodrigo Manga.